E agora a gente fala da investigação da polícia com a relação àquele acidente com motociclistas na rodovia Santos Dumont, aqui na cidade de Campinas. A informação é impressionante, porque mais de 200 motocicletas estavam transitando o sentido Indaiatuba quando ocorreu ali a colisão. Vamos chamar a Lucimeire Ramalho. A Lucimeire, ela está exatamente na Santos Dumont, onde aconteceu esse acidente. Lucimeire Ramalho, queria que você explicasse para a gente o seguinte, né? O que se sabe até agora desse acidente? A gente já viu muita imagem, a gente já ficou impressionado com essas imagens, mas como que foi a lógica desse acidente? Boa tarde para você. Para você também, viu Gustavo? Ótima tarde para todo mundo que está com a gente no Acontece. Nós estamos aqui exatamente no local onde aconteceu esse acidente, na rodovia Santos Dumont, quilômetro 72, no sentido Indaiatuba, bem ao lado aqui do bairro Bacuri e do SESI Santos Dumont, também para o pessoal se localizar onde aconteceu. Foi exatamente neste ponto. Informações que a gente já tem, viu Gustavo, até informações passadas pela Indec, é que esse rolezinho, o chamado rolezinho, com cerca de 200 motos, não é um evento oficial, não foi um evento oficial. E justamente, segundo a Indec, não é um evento oficial, por quê? Eles querem evitar que haja uma fiscalização. Então eles utilizam algumas vias na cidade que não tem muita fiscalização e principalmente também aqui, a rodovia, onde não é de responsabilidade a fiscalização da Indec. E uma informação que chegou para a gente agora há pouquinho, viu Gustavo, até que vai fazer parte da investigação, né? A Polícia Civil está investigando, verificando imagens do circuito de segurança para poder verificar alguma placa de moto que dê para chegar até essas pessoas. Só na Avenida Prestes Maia, Gustavo, na saída aqui para Santos Dumont, a Indec passou para a gente essa informação agora há pouco, foram 60 infrações desse grupo, por volta de meia-noite e meia, que passaram, né? Os motociclistas que passaram por ali, acima da velocidade e foram flagrados. Então já são 60 identificações também para poder se juntar a essa investigação. E não foi só aqui nesse ponto, né, Gustavo? Eles rodaram por várias partes da cidade. A Guarda Municipal informou que soube dessas pessoas se juntando, tentou dispersar, mas eram muitos motociclistas vindos de várias partes da cidade, se juntando para poder seguir aqui pela Santos Dumont, então não foi possível terminar com toda essa ação. Então cerca de 200 motociclistas e justamente aqui nesse ponto, onde houve o acidente envolvendo pelo menos 7 motos e 3 pessoas acabaram morrendo. Então são elas, a Bruna Maldonado Martins, de 33 anos, o Diogo Henrique Pereira, de 19 anos e o Leonardo Souza Gomes, de 26, além de outras 27 pessoas que ficaram feridas e foram levadas para os hospitais Mário Gat, Ouro Verde e o Hospital PUC Campinas. Muita gente, muitas mortos, né, Gustavo? Um ali acabou perdendo o controle da direção, outros foram caindo e foi essa confusão danada que a gente acompanhou. E a gente continua agora acompanhando toda essa investigação. Eu volto com você aí no estúdio. Bem, essa informação é importante, né, Lucimeire? A Indec já conseguiu identificar as infrações ali e tem que multar essas pessoas, né? Porque, claro, existem radares não só para multar a velocidade, multar quem está com o celular, aquele radar mais inteligente, quem para em vaga errado, que, enfim, né, está no Código de Trânsito, tem que de fato multar. Mas isso que é importante, essas infrações que resultaram na morte de 3 pessoas e também no fato das outras 27, pelo menos, ficarem feridas. E é isso que a gente vai ter que ficar em cima daqui para frente, né? É entender como são montados, sem qualquer tipo de autorização, esses eventos e mais, né, tentar impedir esse tipo de ação. Se aconteceu, de fato, recentemente, é porque aconteceram em outras ocasiões. Podia, assim, não ter resultado em acidente, mas aconteciam sim. Então, é isso que tem que ficar em cima. Obrigado, Lucimeire Ramalho. Obrigado, Lucimeire Ramalho.